E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no A10C, A10C, dando procedimento ou continuação dos vídeos com qualidade 4K, senhores. Eu estou refazendo alguns vídeos do A10 com qualidade agora 4K. Esse vídeo aqui eu já tenho postado no canal, mas é uma coisinha simples. Vamos supor que você parta para uma missão, use o armamento, volte para a base e tem de voltar imediatamente para o campo de batalha. Assim que você pausa, todo o sistema de navegação que nós chamamos de plano de voo, ele é apagado. Ficam só os ícones dos pontos, mas aquela linha tracejada até cada ponto, ela é apagada. O armamento também, como essa aeronave é uma aeronave muito antiga, toda vez que você pausa, o armamento tem de ser configurado. Toda vez que você rearma a aeronave, o armamento tem de ser reconfigurado. Por isso nós vamos decolar aqui, acertar um salvo e voltar e vamos rearmar a aeronave. É uma coisa bem simples, mais boba, mas necessária, se você precisar ir. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Eu gosto dessa base aqui, porque ela parece com a Ala 2 lá de Anápolis, ou seja, muito seco e pouca vegetação. Mas bora lá. Ala 2 de Anápolis, antiga base aérea de Anápolis, para quem não sabe. Vamos decolar rapidinho, vamos acertar os ovos e vamos voltar. Só que eu vou fazer corte no vídeo, porque o objetivo do vídeo é estar aqui nessa mesma posição quando pousar e rearmar a aeronave. Bora lá. Tchau. 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 Vamos rearmar a aeronave. A direita, a esquerda... Aí, a navegação zerou, só ficou os íconos ali, viu? Isso que faz parte também, só que isso aqui não recupera, não. Até onde que eu me lembro, não. Faz anos que eu não pego a 10. Vamos só rearmar ele, que é o objetivo do vídeo. Depois eu dou uma olhada para ver se esse plano de voo aqui tem jeito de recuperar. Não me lembro de alguma coisa disso. Vamos voltar para o mesmo local de onde a gente saiu e vamos terminar o vídeo. Gente, o objetivo do vídeo é só mostrar como rearmar ele. É só estacionar aqui. Beleza, vamos parar aqui. Ixi, pior que está com sombra aqui dentro da aeronave. Vamos ligar o nosso freio de mão. Beleza, você pode deixar ele ligado, não tem problema não. Deixa eu ver se eu trabalho com duas telas aqui, a da esquerda e a da direita. Vamos lá. Passar no Segante, para se comunicar com o pessoal de terra, você tem de usar esse rádio aqui, o Intercom. Espera aí, deixa eu pegar um zoom aqui. Esse VHF para comunicar com a torre e o INT com o pessoal de terra, que é o chamado Intercom. Bora lá. Olha lá, Interfone. FM, UHF. Está vendo aqui do lado direito superior do rádio? Funciona o seguinte, o meu Shadow Prey não está gravando o ícone do mouse aqui. Então é bem provável que vai ser difícil, mas eu estou falando aqui para vocês. Aqui do lado direito, na transmissão de rádio. Olha lá, Intercom. Acesso menu. Load F8. Vamos rearmar ele e recarregar o combustível. Aí abre essa janela aqui. É a mesma janela para quando você arma a aeronave, quando você está frio aqui. Mas o processo certo é esse aqui. É ligar o rádio, entrar em contato com o pessoal de terra e pedir para rearmar. Só que eu vou trocar esse armamento que está aqui para um preset que eu tenho aqui. Anda mais rápido. Eu não preciso selecionar arma por arma. Beleza. O combustível está 85%. Vamos colocar 100%. Aí ele vai dar OK. Requestro refueling. Observe como é que está aqui. Requestro refueling. Copy. Qualidade 4K, senhores. Aí, está reabastecendo. Quando ele terminar, vai dar OK. Vamos dar uma olhada lá fora. Esse é o armamento que nós temos aqui. Os foguetes usaram quase todos, se não me engano. Essa GBU eu não usei. Eu usei um pouco do canhão. Qualidade 4K. Assim que ele terminar, ele avisa. Aí ele começa a rearmar a aeronave. Desce a sua A10C. Fazendo vídeo com qualidade 4K. Requestro refueling. Beleza. Agora ele vai rearmar. Vamos dar uma olhada lá fora. Ele vai trocar esse armamento por outro. Aí, olha. Sai esse. Sai aquele. Entra esse. Entra aquele. Beleza. Esse é o armamento preset que eu salvei lá. Já já ele confirma. Beleza. Estamos prontinho agora. Podemos decolar? Não. Não podemos não. Espera aí. Só voltar o rádio aqui. VHF. Observa aqui. No DSMS. Armamento está em vermelho. Você precisa reconfigurar ele. Para fazer isso, vamos acessar. Vamos apagar isso aqui. Vamos acessar essa página aqui. Do lado. Do lado. O nosso. Tela do lado. Direito. Vamos dar uns procedimentos aqui. Coisa simples e rápida. Mas acompanha aí. É. Como eu disse. O mouse. O ícone do mouse. Meu. O Shadow Play. Não está gravando. Por isso. Eu não vou mostrar. Do jeito que eu gostaria. Vou só falar para vocês verem. A palavra. Aqui no ícone. MSG. Aperta e segura por alguns segundos. Beleza. Ele carregou essa página aqui. Você. Do lado direito aqui. Aperta. Load. Beleza. Aqui embaixo. Você vai apertar e segurar. CDU. Aperta e segura. Agora sim. Deu. Ele tem que carregar isso aqui. Load all. Load all. Quando eu apertar o load all aqui à direita. Ele vai aparecer um asterisco aqui. Vai demorar mais ou menos 20 segundos. Aí ele carregou. Você quer ver. Aguarda aqui. Do lado esquerdo. Das palavras. Load. Tad. Load. DSMS. Load. TGP. Load. Page. Vai aparecer um asterisco. 20 segundos. Como eu estou explicando. O meu ícone do mouse. O meu Shadow Play. Não está gravando. Não sei por que. Senhores. Já atualizei. Já troquei o drive. Não resolveu. Aqui ó. Tá vendo do lado esquerdo aqui. Essas. Essas. Bolinhas aqui. Selecionado. Aí você confere de cá. Aqui. Tá tudo verde. Verde assim né. Não está mais vermelho. Aí você já pode usar armamento de novo. Olha lá. Beleza. Quando você for rearmar. É isso que acontece. A única coisa que eu ainda não sei resolver. É isso aqui ó. É. Os ícones. Do plano de navegação. Ainda estão aqui. Mas. 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 Aquela linha tracejada. Eu ainda não sei recuperar isso. Faz tempo que eu não vou no A10. E eu não sei se. Depois que eu fiz aqueles primeiros vídeos. Eu disse que foi atualizado. Mas. Parece que não. Para quem souber se isso está atualizado ou não. É só postar no canal aí. Rearmamento do A10C. Com qualidade 4K pessoal. Agora é só. Pedir para decolar de novo. E continuar a missão. 40host. Alerta de novo Copa. Do clarity para decolar de novo. É isso aí. Beleza né. Valeu fui. Até o próximo vídeo. A10C. Qualidade 4K senhores. Ainda vai ter mais vídeo Que eu estou só esperando sair o F16 Aí eu começo a postar de novo Valeu, fui 4K